Olá pessoal, é com grande alegria e satisfação que eu estou aqui mais uma vez com vocês no programa pré-ENEM. E aí, como é que está os estudos aí para a prova? Estão se preparando direitinho? Nós estamos aqui para ajudar vocês. A aula de hoje é aula de biologia. Eu me chamo Helenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos crespos, médios, castanhos escuros. Estou aqui no estúdio juntamente com as minhas colegas, professoras, intérpretes e libras, professora Suzana e professora Lúcia Meia. Partiu passar? A nossa aula de hoje é aula de número 19. Mutantes. Eles existem? O que vocês acham, gente? É bastante falado em filmes, em ficção científica sobre mutantes, sobre mutações. E vocês acham que alguma coisa referente à mutação, a mutantes, existe? Bom, não a mesma forma que a ficção científica nos traz. Mas existem sim. Nós mesmos, seres humanos, nós somos mutantes. Estamos sofrendo constantes mutações. Por causa da mutação, nós estamos aqui. Por causa das mutações. Os seres vivos estão aqui, ocupando esse ambiente, esse planeta. Estão em constante evolução. Então, as mutações são importantíssimas nos processos de metabolismo, nos processos da vida. Certo? Por causa da mutação também, ocorre a diversidade genética, variabilidade genética, gente. E essa diversidade genética e a biodiversidade, elas são interdependentes. Uma vai gerar a outra. A diversidade genética, ela gera a biodiversidade, essa diversidade de seres vivos, de seres vivos, de plantas, de animais, de micro-organismos. Certo? Então, as mutações são importantíssimas para a vida. E também, essa diversidade genética, ela vai ser necessária para manter a diversidade de espécies na natureza. Tá, mas o que acontece, então, com essa diversidade de espécie, né? Ela é gerada principalmente por seleção natural, fenômenos de recombinação genética e também de mutações genéticas. Então, essa diversidade de espécies, ela vai proporcionar, então, com que a espécie, a espécie em si, seja perpetuada no ambiente, naquele ecossistema, através da seleção natural, que vai selecionar as características, né? As características que vão ter o maior sucesso naquele ambiente. Então, essas novas características, elas vão aparecer através de algumas mutações. Então, mais importância, então, dessa diversidade genética causada, então, pelas mutações. Ela é fundamental para que populações de organismos vivos se adaptem ao meio ambiente, né? No caso, gente, meio ambiente, meio ambiente muda, mas não é essas mudanças que a gente vê, assim, no dia, né? Que, principalmente aqui no sul, tem dia que tem as quatro estações, né? A gente costuma dizer no mesmo dia. Amanhece, tá frio, depois esquenta, depois esfria de novo. Não, são mudanças com proporções maiores, né? De temperatura, de clima. Por exemplo, um ambiente que era deserto ou floresta e muda para deserto ou vice-versa. Ou era quente, úmido e muda para frio e seco. Esses exemplos, assim, de mudanças ambientais. Não é um ambiente que era rico em plantas, por exemplo, em árvores, florestas e passa a ser árido, por exemplo, tá? Então, são mudanças nesse nível. Então, quanto maior a diversidade genética, mais apta está a espécie para resistir às mudanças ambientais. Então, o ambiente vai selecionar as espécies que têm aquelas características necessárias para viver, sobreviver e se reproduzir naquele lugar. E essas características, né? Elas são formadas, elas vêm através do quê? Através, principalmente, né? De mutações genéticas. Já, né? Um contraponto, infelizmente, que tem que ser abordado é esse, né? Que o ser humano, através de sua ação de degradação da natureza, é um dos principais responsáveis pela diminuição da diversidade genética de várias espécies. Muitas já foram extintas, enquanto outras, outras muitas, né? Diga-se de passagem, se encontram em vias de extinção, né? Por fatores naturais, mas, principalmente, por fatores, então, da ação humana, de degradação do meio ambiente. Então, só um link nesse assunto que a gente tem que abordar isso. Bom, então, as mutações, elas podem ser tanto positivas, como a gente já falou até agora, né? Por causa da diversidade genética, que a seleção natural, ela vai selecionar aquelas características que melhor se adaptam, né? Então, pode ser positiva, pode ser neutra, ou podem ser negativos. Então, os negativos a gente vai ver também aqui nessa aula. Então, como é que eu sei que a mutação é positiva, neutra ou negativa? É através da seleção natural. A seleção natural que vai selecionar se aquela característica vai ser positiva, neutra ou negativa, em relação ao meio ambiente, que aquela espécie se encontra, né? Que aquela espécie vive. Os tipos, então, de mutações. Podemos ver mutações somáticas e mutações germinativas. Nas mutações somáticas, elas vão ocorrer em células somáticas, né? Como o próprio nome diz. São as células do corpo, aquelas células responsáveis, então, pelo desenvolvimento, a cicatrização, aqueles processos, então, de substituição das células mortas, tá? E de crescimento, que são as células somáticas. E também acontecem as células germinativas, né? As células sexuais, os gametas. Aquelas células que vão formar, então, um gameta masculino e feminino, né? Por exemplo, os espermatozoides e os ovócitos. Então, essas são as células germinativas e esse é um tipo também de mutação que ocorre nelas. Esse tipo de mutação aqui, ela pode ser transferida para gerações posteriores. Temos também as mutações gênicas e cromossômicas, que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo agora nos próximos slides. Mutações gênicas. As mutações gênicas, elas podem ser a mutação pontual, de inserção e de deleção. A pontual é quando, gente, ocorre, quando um nucleotídeo é alterado, tá? Lembram lá que os nucleotídeos formam lá a sequência de DNA, de RNA, lembram? Então, quando um nucleotídeo é alterado, é trocado lá, ocorre a mutação gênica pontual. A mutação de inserção, como o próprio nome já diz, já dá a dica, adiciona-se um ou mais nucleotídeos ao DNA. E de deleção também, como o próprio nome já diz, vai retirar, se retira um ou mais nucleotídeos ao DNA. Então, essas são as principais, algumas delas, das mutações gênicas. Pontual, inserção e deleção. Aqui nós temos um exemplo de mutação pontual. Aqui nós temos o código genético sem mutação, CTCGAG. G-A-G, aqui traduz essa informação, esse código genético, e forma-se, então, o glutamato, que é uma molécula lá que vai estar presente na hemácia, uma célula sanguínea. Essa célula, então, a hemácia, ela é responsável por levar o oxigênio para as células. Então, ocorreu, aqui é o código genético sem a mutação. Aqui, por exemplo, ocorreu uma mutação. Que é a mutação que causa a anemia falciforme. Aqui, ao invés de CTC, aqui, ó, gerou, trocou um nucleotídeo. O T pelo A. E aí, aqui, também, o A gerou o U. Então, ao invés de G, A-G, G-U-G. E o que esse código vai ser traduzido em, ao invés de ser traduzido em glutamato, vai ser traduzido em valina. E aí, agora, o que acontece? Altera a forma da hemácia. Ao invés de ser em forma de círculo, em círculo, ela vai possuir, então, essa forma aqui. Uma forma de foice. Por isso, o nome de anemia falciforme. Falciforme. Então, essa forma aqui vai dificultar o transporte dela na corrente sanguínea. Dessa célula na corrente sanguínea. Vai dificultar também que ela segure a molécula de gás oxigênio. Então, vai gerar, então, a anemia falciforme, como eu disse. Que é a alteração genética e com caráter hereditário, na qual as hemácias perdem o seu formato normal e adquirem a forma de foice. Essa condição dificulta a passagem das hemácias pelos vasos sanguíneos e compromete a oxigenação dos tecidos. Causando sintomas que a gente já está acostumado a ver. Cansaço e tal. Que é típico da anemia. Depois, nós temos as mutações cromossômicas, numérica e estrutural. Vamos ver aqui a numérica. Então, na mutação cromossômica numérica, pode ocorrer a aneuploidia e a euploidia. Na aneuploidia, ela vai ocorrer quando há perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos, devido a erros na distribuição dos cromossomos durante a mitose ou meiose. A gente pode ver em algumas aulas aqui, acho que a aula 18, que nós falamos sobre a mitose ou meiose, é um processo bem complexo. E pode haver falhas durante essa multiplicação de visão celular. Então, pode ocorrer ali uma perda ou um acréscimo de um ou mais cromossomos, aí ocorre, então, uma aneuploidia. Esse tipo de mutação é responsável por causar distúrbios e doenças em humanos. Por exemplo, como a síndrome de Down, síndrome de Turner e síndrome de Kleinfelter. Já na euploidia, ocorre quando a perda ou acréscimo de genomas completos surge quando os cromossomos se duplicam e a célula não se divide. Então, a euploidia, gente, é incompatível com a vida em seres humanos. Geralmente, ocorre o aborto ou o feto, ele morre, ele vem a óbito. Nesse processo de mutação, podem ser formados indivíduos triploides 3N, tetraploides 4N, entre outros casos de poliploidia. Então, esses casos aqui de euploidia é bem comum em plantas, no reino vegetal, no reino plant. Em seres humanos, não é compatível. Certo? Depois, nós temos... Ah, não. Aqui tem um exemplo. Antes de chegar na próxima mutação, exemplos de euploidias. De euploidias, não. Ah, neuploidias. Aqui temos um cariótipo normal no ser humano. Aqui nós temos a síndrome crido-chá. Percebam que no cromossomo, no par 5, é deletado uma parte do cromossomo. Certo? Então, é isso que a gente quis dizer ali na neuploidia. Mutação numérica. Aqui, na síndrome de Dow, então, é acrescentado um cromossomo no par de número 21, ficando três cromossomos. Certo? Então, esses são exemplos de cariótipos dessas síndromes. Aqui a síndrome de Turner, né? Que são 45 cromossomos, faltando um, que o cariótipo normal é 46. Então, a gente pode perceber aqui que falta um no cromossomo sexual, no germinativo. No cromossomo sexual, onde era para ser XX ou XY, falta um, causada pela monossomia, a perda de um cromossomo. Possui apenas um cromossomo X no par sexual, que determina o sexo. Afeta somente as mulheres. Indivíduos com essa anomalia apresentam altura mais baixa que a média e não desenvolvem caracteres sexuais secundários. Já na síndrome de Klein-Felter, nós vemos um a mais, diferentemente da outra síndrome. Nós vemos 47. Aqui, nós vemos um a mais, um cromossomo a mais no par sexual. Ocorre geralmente em meninos, devido à presença de um cromossomo X extra no par sexual. Nesse caso, os homens são mais afetados. São indivíduos mais altos que a média, apresentam órgão peniano com desenvolvimento normal, mas os testículos não são desenvolvidos. Então, essa é a síndrome de Klein-Felter. Depois, temos a síndrome de Pateau, com outro exemplo, que são 47 cromossomos, um a mais também. Aqui, nós vemos, nesse símbolo aqui, que tem um a mais no par de número 13. Consiste na presença de três cromossomos no par de número 13. Essa anomalia afeta o desenvolvimento do coração, rins, cérebro, face e membros. Depois, temos a síndrome de Edwards, que também tem um par a mais no cromossomo de número 18. Essa síndrome também é autossômica e atinge o cromossomo 18. Ela não é no par sexual, é na parte autossômica das células somáticas. Lembra? Então, vai atingir o cromossomo 18, sendo chamada de trissomia do 18. Normalmente, as crianças afetadas morrem em alguns meses e apresentam defeitos cardíacos renais e oculares, além de problemas na flexão dos dedos. Agora, outro tipo de mutação cromossômica, que é a mutação cromossômica estrutural. Aqui é mais visível. Eu trouxe exemplos para vocês analisarem com os olhinhos de vocês. Olha esse par aqui. Olha esse par de cromossomo. Na mutação cromossômica estrutural, o que ocorre? Uma deleção de parte do cromossomo. Deleta, tira. Sai, deleta. Na duplicação, ela vai duplicar uma parte, um gene. Aqui podemos ver a cor verde, branca e vermelha para representar essa parte. E foi duplicado. Ficou duas vezes essas cores. Então, é duplicação mesmo, como o nome já diz. Também aqui, como o nome já diz, é inversão. Essa parte, esse gene, vai ser invertido. Vai ficar no outro aqui, invertido. Certo? Na translocação, é translocado aquela parte do gene. Uma parte vai para a outra. É trocado, ocorre uma troca, uma translocação. Beleza, pessoal? Certinho essa parte de mutação? Para a homossômica estrutural? Gravaram aí na cachola? Então, tá. Gente, temos um tipo de mutação também que ocorre na célula. Ela vai afetar o desenvolvimento da célula e também vai afetar a sua divisão. A divisão celular. E pode ocasionar o câncer. O câncer, então, é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças que tem como um crescimento desordenado de células. O normal, o comum da célula, ela se multiplicar, se dividir, se multiplicar, ela se desenvolve e ela morre. É o ciclo celular. Isso é o normal, é o natural. Depois, nós temos, então, quando ocorre uma mutação, essa célula vai crescer, crescer desordenadamente, causando, então, um tumor. Esse tumor, então, pode ser maligno ou benigno. Vai depender. Então, aqui nessa imagem, nós vamos ver um exemplo da célula normal. Vai se multiplicar, se dividir e multiplicar. Vai formar um tecido, um tecido saudável. O tecido forma um órgão, um órgão saudável. Já aqui, temos uma célula cancerosa. Essa mutação, ela pode ser causada por agentes cancerígenos, agentes mutagênicos do meio ambiente, do meio externo. Pode ser causada também por vírus, pode ser causada por radiações. Então, essas mutações podem ser ocasionadas por diversas coisas. Então, essa célula cancerosa, ela vai se multiplicar, ela vai formar um tecido, já canceroso. E esse tecido canceroso, ele vai se multiplicando cada vez mais, podendo até entrar na corrente sanguínea, essa parte, essas células, e se alojar em outra parte do corpo, ali também se multiplicando e reproduzindo de forma, se multiplicando e dividindo de forma desordenada, causando problemas, tumores. Nós podemos ver, de acordo com o IBGE, que 2,7 milhões de brasileiros foram diagnosticados já com essa doença. E ela pode ter caráter hereditário ou também pode ser causada por fatores externos, como eu comentei com vocês, os fatores ambientais. A radiação, algum vírus, ou o modo de vida da pessoa, a alimentação também, pode ocasionar o câncer a longo prazo. Questões do Enem. Vamos ver se vocês conseguiram captar a mensagem de hoje. Vamos fazer uma questão, que eu acho que não vai dar tempo de fazer as duas. Mas vamos ver bem essa aqui, do Enem 2018. Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral. O gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene. Prestem atenção nessa parte. o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene. Gente, não se assustem com os nomes dos genes. Vocês não vão precisar. Agora eu não sei o nome dos genes, eu vou ter que decorar os nomes dos genes todos. E é impossível, gente. Tem tantos genes que é impossível. Mas não se assustem com os nomes. Prestem atenção nas outras informações que a questão vai dar. Porque a questão está te dando informação completa. Então, nós temos que aprender a focar na parte que realmente vai interessar lá na resposta, lá na questão que ele está pedindo, no ponto que a questão está pedindo. Então, antes de começar a falar o nome dos genes, já estou falando para vocês não se apavorarem. Continuando aqui. Então, o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene, o QIA1549. o QIA1549. Então, esse gene aqui vai se quebrar e vai se fundir com esse. Certo? Então, bora. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda que é um fragmento de DNA que contém partículas fluorescentes capazes de reagir com os genes BRAF e QIA1549, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, como os dois genes estão em regiões distintas do genoma, as duas cores aparecem separadamente. Beleza, isso é normal. Mas, já quando há a fusão dos dois genes, no caso daqui que um se quebrou e se fundiu com o outro, as cores aparecem sobrepostas. Até aí, ok. Agora, prestar atenção. A alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma policítico é classificada como? Então, essa alteração aqui, que o gene se quebra e parte dele se funde a outro, que a gente pode ver ali. Estou pegando informação aqui da questão, que a gente vai ver as duas cores ali aparecendo sobrepostas. ela vai ser classificada como uma mutação estrutural do tipo deleção. Bom, gente, a gente não viu nenhuma parte deletada. A questão não falou que foi deletado alguma parte, né? Então, a letra A não é. Letra B, numérica do tipo oploidia, também não aparece que acrescentou alguma parte, nem diminuiu uma parte, também a questão não fala sobre isso. C, estrutural do tipo duplicação, a gente não leu aqui também que se duplicou, que apareceu duas coisas iguais, né? Não aparece, então não é. Letra D, numérica no tipo a neoploidia, também não vemos aqui duplicação, não vemos alteração para mais, para perda e nem para acréscimo de cromossomos. Então, ficou, será que a letra E estrutural do tipo translocação, lembra que a translocação, ela vai translocar um pedaço para o outro e, consequentemente, vai aparecer sobreposta, foi translocado. Certo, gente? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais. Um beijo e forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.